O som do cantor. Belo Horizonte. Belo Horizonte? É mesmo, é mineirinho também. Vai, apareceu, né? Acho que é o irmão do Gustavo de Mineiro, não. Não sei, Jô. Belo Horizonte. E é mesmo. Tem dois irmãos mais novos que viram para você também, né? Não sei, esse aqui é Fred e Gustavo, seu irmão do Gustavo. Então vale demais. É ele mesmo, é o Gustavo, tá?